Aí, pessoal, antes de mais nada, quero pedir perdão aí por uma falha técnica que houve aí no vídeo anterior. O vídeo de lacinhos de escola, né? Eu fui despausar o vídeo, acabei desligando o vídeo. Na aula anterior, eu já ensinei dois lacinhos, nesse daqui eu vou ensinar mais dois. Vídeozinhos curtos, conforme as meninas me pediram, que vai tá fazendo aí lacinho volta às aulas. Então, eu tô ensinando vocês aqui a aproveitarem tecido, tá? Pra você estar fazendo lacinho volta às aulas usando tecido. Aqui, ó, eu tenho esses pedacinhos de tecido aqui em casa, que eu peguei lá no Bom Retiro. São tecidos simples, tecidos pequenos. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei duas tiras, né? Assim. Ó. É importante que os dois cortes sejam no mesmo sentido, tá? É importante que seja no mesmo sentido do tecido, pra ficar assim, essas nevurinhas atravessadinhas, certo? Assim. Como eu ia fazer um laço catavento e ele ia ficar muito atarracadinho, muito pequenininho, o que que eu fiz? Eu emendei. Ó, faz de conta que eu tenho dois pedaços de fita desse tamanho, que nem foi aqui, ó. Aí, ó, faz de conta que os pedaços de fita é do tamanho desses aqui, é maior. Então, você queima as bordinhas pra que não desfie. Você coloca uma sobre a outra, alinhava, né? Pra você obter uma fita do tamanho que você quer. Esse pedaço aqui, ó, vai ficar no meio do laço, tá? Então, não vai aparecer essa costura, então, você pode perfeitamente aproveitar aquele seu tecido que você tem na sua casa, que você achou que não dava pra fazer um laço, mas eu digo que dá. Aqui eu tenho essa fita, que é a fita da... Progresso Laços, a cor de creme. Ou é palha, não sei. Eu corto aqui, né? E aqui eu vou fazer essa parte. Esse daqui, eu vou fazer esse lacinho aqui, gente, ó. Cadê? Cadê o lacinho, gente? De duas cores, que tava aqui agora. O lacinho já fez o favor de sumir, escafeder na fumaça? Aqui, esse. Só que esse daqui, eu usei o estampado em cima e o liso embaixo. Esse daqui eu vou fazer o contrário. Como eu emendei a fita e o laço de baixo vai ficar maior, então, eu vou fazer o laço de baixo bem maior. Eu faço isso. Só isso, gente. Três passas pra lá e pra cá e você faz isso, ó. Alinhava. Aí, no olhômetro mesmo, você acha o meio, tá? Ó. Olha. Certo? Por enquanto, você não corta as pontas, porque quando você colocar o laço em cima desse, você vai ver o tamanho que você quer deixar a sua ponta aqui, certo? Gostei bastante desse pano aqui pra fazer laço. Então, gente, antes eu colava a fita de tecido em cima da fita de cetim. Mas o que que acontece quando a gente faz isso? Fica duro, gente. Fica duro. Então, eu não tô mais fazendo isso. Eu estou simplesmente colocando uma fita sobre a outra. A fita de tecido e a fita de cetim, uma sobre a outra. Gente, olha, se a gente tivesse uma máquina daquela de cortar viés pra gente cortar essas panas, ia ficar maravilhoso. Sai tudo do mesmo tamanzinho, né? De vez em quando eu encontro lá no Bom Retiro os tecidos já cortado umas tiras assim. Aqui assim, né? Aí agora, eu vou fazer o outro laço, que tanto você pode fazer assim, ó. Tá? Como você pode fazer assim. Eu faço mais assim quando a fita é de duas cores. Mas quando não é, você pode fazer assim também, ó. Feito um zigue-zague, ó. Aí você observa aqui, ó. Tá vendo onde tá o finalzinho dessa ponta aqui? Você observa o alinhamento dela aqui, ó. Aqui também, ó. Vou cortar aqui. Aí, ó. Você coloca o alinhamento das pontas. Por exemplo, se a ponta tá aqui a um centímetro dessa beiradinha aqui, a outra aqui também tem que ficar a um centímetro da beiradinha, ó. Mais ou menos assim, simétrico, tá? Aí você vem aqui no meio e alinhava. Sem problema algum, você vai alinhavar. Não precisa contar ponto nem nada. Faz o alinhamento do jeito que você achar melhor. Certo? Marilene, por que você tá fazendo diferente? Ah, porque eu fiz. Nossa, Marilene, você é grossa. Só não. Só um bicho bruto. Ó. Aí aqui, você vem... Introduz a agulha. Eu esqueci de introduzir a linha. E você amarra, né? O nozinho. E você vem franzindo aqui. Beleza? Como sempre, você vai franzir. E vai fazer isso. Eu tô querendo fazer uma graça aqui no acabamento desse laço, tá? Vamos fazer uma graça no acabamento desse laço? Pra valorizar um pouquinho esse laço. Ó. Vamos cortar aqui direitinho. Eu não quero que a ponta fique muito bicuda nesse caso aqui. Ó. Vamos selar. Bonitinho. Não se esqueça, tá, gente? De selar, porque... Tem vezes que eu levo pra loja o laço, eu esqueci de selar, gente. O que acontece? Volta pra trás. Ó. Arruma direitinho. A gente vai colocar aqui por cima. Na mesma posição, tá, gente? A mesma posição. Fica legal. Então, vamos fazer aquela graça que eu falei que ia fazer? Já que eu tô com esse tecido aqui cortado já, vamos aproveitar ele pra fazer uma graça nesse laço, né? Ó. Vamos fazer uma graça? Bora lá? Bora lá fazer uma graça. Ó. Corta os cantinhos. Beleza? Fez um ovalzinho aqui. Passa ali fogo, micarinho. Dá um beliscãozinho, um único beliscão ao meio. Aqui, nas extremidades do oval. Um oval, assim, parecendo o desenho do Kinder Ovo, tá? Daquela bolotinha do Kinder Ovo. Ó. Aqui. Não sei se eu faço com quatro pontas, se eu faço com três pontas. Que raio que eu faço. Ó. Três pontas. Só. Bora lá? Fazendo uma graça, né, gente? Porque não é porque a gente vai vender barato que a gente não pode fazer uma graça. Isso aqui é laço de vender barato, tá, gente? Baratinho. Ó. Dobra aqui ao meio. Bora lá fazer uma florzinha simplesinha. Essa florzinha tá sendo a minha... A minha paixão dos últimos dias. É uma das florzinhas que eu mais gosto de fazer. Eu fiz até uma camiseta customizada com ela. Ficou a pampa maravilhosa. Tô até pensando em fazer umas aí pra vender. Ó. Agora eu venho aqui atrás, ó. Puxo esse nozinho aqui, onde eu enfiei o nozinho. Enfio a linha por dentro, a agulha por dentro dele. Pra que o arremate fique bem, assim, fechadinho. Eu venho aqui e termino de arrematar enrolando a agulha assim umas duas vezes, ou três, ou quatro, ou cinco. Arrematei. Se eu tivesse aqui agora com uma agulha de miçanga, eu ia costurar essa pedrinha aqui. Como eu não tô com agulha de miçanga pra costurar, eu vou simplesmente colar. Que, como eu já falei pra vocês, eu trabalho com essa pistolinha de cola aqui. Sempre que eu vou fazer algum trabalho assim, eu costumo limpar o bico da minha cola. Eu trabalho com retalho, eu posso me dar o luxo, pegar um pedaço de retalho pra cortar, pra limpar a coisa. Eu coloco aqui uma pinga de cola, que eu acho que foi até demais. Quando eu acho que a cola foi demais, gente, eu faço isso, ó. Eu achego a florzinha mais pra perto da cola, assim, pro tecido colar em volta da cola e a florzinha ficar mais empinadinha, assim, ó. Tá? Se eu ver que a fiapinha da linha tá aparecendo também, eu dou um jeitinho. E aqui, eu só acho que essa flor pede umas folhinhas, né? Tom sobre tom. Vamos jogar aqui uma folhinha verde. Eita, tesourinha mais ruim. Misericórdia. Ó, tesoura ruim mastiguenta. Tesoura ruim mastiguenta. É que a minha outra tesoura, a cola que a gente tá apoiando em cima dela. Porque a minha tesoura tá... Eu tô sem o vidro em cima da mesa. E quando eu trabalho sem o vidro na mesa, eu tenho dó da minha mesa, sabe? É a única mesa que eu tenho... Eu tenho dó da bichinha de regaçar tudo com cola quente. Então, assim, eu coloco a cola quente em cima da tesoura, pra ela não se estragar. Ó. Eu não sei se vai ficar pequena, acho que vai. É, ficou meio pequena, né? Mas, deixa assim mesmo. Ó. Aí, cadê o nosso laço? O nosso bonito? Não é? O laço sumiu? Gente! Que feiura é essa? O laço sumiu? Jesus! O laço sumiu. Será que foi na hora que eu levantei pra pegar a cola quente? O laço tomou dor e o sumiu? Jesus, amado! Jesus! Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, vamos lá. Achei o laço, tinha caído em cima da cadeira, gente. Então, vamos lá. Aqui eu pego o meu laço, que tá pronto, né? O laço de baixo. Como eu já fiz a graça que eu queria fazer, aí eu vou passar a cola aqui. E o meu lacinho que eu coloquei por cima, eu coloco ele na mesma direção do outro, tá? Sendo que o de baixo tá com as pontas bem maiores. Agora, eu vou pegar um pedacinho de paninho que eu já tenho aqui. Ui! Que gastura o busto. Pego o pedacinho de paninho que eu já tenho aqui pra fazer o fechamento desse laço, certo? Dobro assim, bonitinho. Eu gosto de dobrar várias vezes pra mim fazer o fechamento, porque... Pra ficar mais firmezinho. Aí, eu venho aqui. Passo aquela colinha aqui. Isso aqui é tudo pra aproveitar a pontinha de fita, tá? Pontinha de fita que você tem aí em casa. Eu ganho muito, assim, em mostruário, né? De loja. A Shine Biju me dá, mostruário de loja. Que eles recebem lá o mostruário. E vem uns pedaços, assim, de aproximadamente uns 25 centímetros, 30 no máximo. Aí, eu aproveito bastante pra fazer esses lacinhos de volta às aulas, ó. Eles são bem bonitinhos, simples. Olha aí. Aí, aqui, eu fiz uma graça, né? Ó. Fiz uma graça aqui, passo uma colinha aqui pra colocar a minha graça aqui no meio. Era pra essas colinhas ficarem uma de um lado e outra do outro. Mas ficou só de um lado, só tá bom. Tá de bom tamanho. Certo? Certo. Então, bora lá. Conforme eu prometi, é dois laços por aula. Esses lacinhos de volta às aulas, tá? Vou pegar aqui agora uma agulha de miçanga. Porque o laço que eu vou fazer agora requer uma agulha mais fininha, tá? Eu não sei se vocês já trabalharam com o tecido chamado lamê. Lamê é lama de lamê. Tecido de lama. Já vou mostrar o tecido lamê pra vocês, o que que é. Aí, eu vou desfiar a minha linha aqui, ó. Aquela linha lá de costura borsa. Pra que ela fique fininha. Pra entrar na agulha. Porque a minha agulha é... O buraco muito pequenininho. Eu só espero que não seja essa agulha aqui que Deus se refere. Que é mais fácil um canelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E se existe esse texto? Não sei. Existe? Se existir, só espero que não seja uma agulha dessa. Porque, olha. Se não, meu povo. Povo rico, trata de ficar pobre. Ó. Isso aqui é o tecido lamê. O lamê, ele tem elasticidade para ambos os lados. Ambos os lados. Ele tem elasticidade para ambos os lados. Então, eu vou cortar aqui, ó. Dois pedacinhos dele. Assim. Tá? Dois pedacinhos. Dois tecos. Ó. Dois tequinhos dele. E eu poderia fechar isso aqui na máquina de costura, tá? Lembra que eu falei para vocês que o lamê, ele cola uma superfície na outra? Aqui. É encostar a parte na outra, ele quer colar, ó. Ai, meu Jesus. Descola, meu filho. Não tem tempo para estar descolando você daí, não. Pronto. Descolei. Descolei ele. Então, esse tecido, ele é uma espécie de um emborrachado, sabe? Uma coisa assim. Então, ele tem muita elasticidade. Aí, quando você vai introduzir uma agulha aqui nele para alinhavar ele, ele oferece resistência, por causa que ele é muito elástico. Então, eu uso uma agulha bem fininha, gente, ó. Se eu uso uma agulha bem fininha e faz os pontos o mais pertinho possível. Para baixo, para cima. 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 Se você usar a agulha certa, você não vai ter problema nenhum, tá? Inclusive, na máquina de costura, você vai ter que usar uma agulha para malha, tá? Porque esse tecido, se você usar a agulha grossa, ele vai fazer buracos, tá? Ó. Bem juntinho, ó, as costurinhas, tá bom? Isso aqui é para você que não tem máquina de costura. Tá vendo, ó, como Marilene é boazinha para vocês? Até quem não tem máquina de costura, pode fazer esse lacinho aqui, ó. Porque... Vai, passe, véi. Ó, o véi tá com as canelinhas boas, levantou a perna lá no alto para passar por cima do meu fio de cola quente que está no meio da casa. Olha, aqui, você fez assim, agora você vai voltar ao contrário, tá? Aonde está o espaço, vai o ponto, ó. Aonde está o espaço... O espaço vago, você vai introduzir a agulha, tá? Ó, assim. Ó, veja bem. Sobe aqui no pezinho desse ponto e desce no outro. Sobe no pé desse ponto e desce no outro. Sobe no pé desse ponto e desce no outro. Sobe no pé desse ponto e desce no outro. Sobe no pé desse ponto e desce no outro. Sobe no pé desse ponto e desce no outro. Já chega, Marilene. Não é pra falar bastante, que é pra entender. Vocês entenderam, né, meninas? Ó, agora eu puxo, ó, você vai ver aqui como é que a costura fica, ó. Arrumadinha, ó. Olha aí, tá vendo? Lógico, que só não fica perfeito, porque a gente não consegue enfiar no pezinho de tudo, de cada ponto. Sempre vai sair um pouquinho mais tortinho, né? Ó, mais a perfeição da costura, fica igualzinho a costura de máquina, tá, gente? O espaço, que a costura da máquina, ela dá o ponto, a linha da carretilha dá o ponto de baixo, a outra dá o ponto de cima. Tudo junto, né? Um laçando o outro. Agora, esse daqui não, você tem que entrar, ó, e subir no mesmo, subir no mesmo pé, no pezinho do outro, ó. Se você tiver paciência pra fazer assim, ó, se for uma coisa assim, por exemplo, um pressponto, que você quer que apareça, não quer que fique torto, você vai um por um. Mas aí também haja, né? É parto, é um parto. Aí aqui você, o véio foi lá abrir a porta do quarto, daqui a pouquinho eu vou ter que ir lá fechar de novo, porque quando abre a porta do quarto dá uma corrente de vento aqui na cozinha e apaga a minha lamparina. Legal. Ó, o véio, eu chamo ele de o véio das portas abertas. Se ele quer a vento, por que que não fica lá fora, meu Deus? Ó, terminei aqui. Aí agora eu vou desaversar esse canudinho aqui, certo? Ó, vou desaversar. Desaversei. Se você fizer ele muito acochadinho, tu vai ter uma dificuldade tremenda pra virar ele, sem contar que você pode danificar o tecido, que esse tecido ele é muito delicado, tá? E ó, minha gente, ó. Ó a costura, ó. Que maravilha. Isso aqui é costura de bicho bruto, filho. Tem pra ninguém aqui não, ó. Certo? Vou fazer, vou dar uma pausa aqui pra fazer a mesma coisa com o outro canudinho, beleza? Bom, eu fiz dois canudinhos, um mais comprido, o outro menor, mais estreito e mais curto, tá? Agora eu vou pegar... Cuidado com o fio, véio. Agora eu vou pegar o meu acetato. Ai, gente, tava tão bonzinho eu fazendo vídeo aqui. Agora o véio acorda, fica andando pra lá e pra cá. Ai, Jesus. Olha. Aqui eu vou pegar, vou medir mais ou menos a largura do meu canudinho, né? E vou fazer o molde pra introduzir ali dentro, tá? Ó. Eu meço aqui, bonitinho, tá bom? Aí eu vou dobrar aqui ao meio, certo? Eu dobro aqui ao meio. Se o vídeo parar, eu não sei o que que eu faço. Mas é provável que não pare não, ó. Aqui eu vou ver se ele cabe aqui dentro, ó. Aí eu vou introduzir ele aqui dentro. Porque ele podia até ser um pouquinho mais largo, tá? Mas como eu não quero que fique muito esticado, pra evitar que esse material se rasure, agora eu vou cortar o outro, um pouquinho menor, né? Eu começo aqui, ó. Reparou? Ó. Gente, esse molde desse negócio aqui, a gente encontra na internet, tá? Esses moldezinhos aqui. Eu tô sem tempo pra tá desenhando molde, ó. Aqui, você vem aqui e corta, ó. Parecendo um sutiãzinho de sereia. Eu vou tentar cortar um num pedaço de papelão aqui pra vocês verem, tá? Ó, assim. Aí você coloca aqui dentro. Se o vídeo não acabar antes de eu terminar, porque o meu celular só grava, é... 25 minutos de vídeo, tá? Já é muito. Então, eu vou tentar terminar esse laço aqui. Se der certo, eu ainda faço o moldezinho, ensino vocês a fazer o moldezinho desse laço de acetato, tá bom? Mas eu tenho esse vídeo, esse laço em outro vídeo meu de canal. É que pediram pra mim fazer umas coisinhas diferentes aqui pra... Pra... Pra voltar às aulas, e eu tô fazendo, né? A gente segue aquilo que as nossas... É... Que as nossas seguidoras nos pedem, né? Baseado naquilo que ela nos pede, é que a gente tá trabalhando aqui no canal. Ó. Aí eu puxo aqui, gente, pra ficar bem, bem justo, tá? Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo? É o que eu falei pra vocês, que tem que ser uma agulha mais fina. Mas aqui vai ser com essa grossa mesmo. Em nome de Jesus, você vai entrar a agulha. E aqui, gente, eu não vou cortar essa rebarba aqui, porque foi costurada à mão, tá? Se fosse costurada a máquina, a gente poderia cortar. Aí você faz isso, ó. Tá vendo? Torce, arremata bem bonitinho aqui. Arremata. Corta. Deixa assim, bonitinho, tá? Agora vamos no outro. Ai, meu Deus, tá quase acabando o tempo de gravação. O tempo é só 25 minutos. Tá quase acabando. Ai, Jesus! Vai dar, vai dar, vai dar. Em nome de Jesus. Nem que o fechamento eu faço fora do vídeo. Ó. Ai, gente, isso aqui tá meio complicado de puxar. Quero puxar pra ficar bem justinho, mas tá difícil. Acho que eu consegui agora. Não pode sobrar as pontinhas que a gente vai alinhavar aqui, ó. Tem que ficar no acetato, tem que ficar dentro dela, tá, gente? Não pode costurar a ponta do acetato, não, tá? Ó, juntou. A gente vem aqui e faz isso, ó. E arruma ele aqui no meio certinho e faz o amamentinho aqui. O ruim de você fazer esse laço costurando na mão é que você não pode cortar as rebarbinhas de pano, sabe? Se você cortar as rebarbinhas de pano, o que que acontece? Pode desmanchar o pontozinho que você fez, ó. Mas... Vamos e venhamos, vai ficar bom. Certo? Agora aqui, eu vou botar, eu acho, um acabamento preto, né, gente? Um acabamento preto aqui pra ficar bacana. Se eu tiver aqui, né, uma fita preta. Que eu não quero fazer com... Posso fazer com esse tecido mesmo, então? O próprio tecido do lamê aqui, eu corto uma tirinha e faço o acabamento pretinho aqui pra colocar aqui dentro. Aqui em cima. Assim. Já não vai ficar bom, não. Com esse material. Mas, ó, você faz um acabamento preto pra colocar aqui. Eu queria uma fita mesmo, gente. Cadê? Fita preta! Fita preta! Demora ainda. Eu não achei fita, mas achei um pedaço de tecido preto. O tecido que não tem elasticidade é melhor pra fazer acabamento. O tecido com elasticidade pra fazer acabamento é muito ruim. Vamos lá? Espero que dê tempo. O velho já tá saindo do banheiro. Vai me encher a paciência que eu tô... Ele já pediu pra mim encerrar o vídeo. Fica fazendo gestinho com a mão de lá de longe. Corta, corta, corta. Eu fingo que não entendo e continuo gravando. Vamos selar aqui as bordinhas desse pano. Porque esse aqui é tecido, né? Não vai desmanchar. Então, vamos lá. Pronto. Olha que bonitinho. Aqui nós vem aqui atrás e vamos fazer aquela colagenzinha básica aqui atrás. Pra não... E outra coisa, gente. Não pense vocês que o laço que vocês fez tá com defeito ou coisa parecida, não. Porque fica bem volumoso mesmo o meio desse laço, tá? Porque além de ter o acetato por dentro... Além de ter o acetato por dentro, tem a costura do paninho, né? Que deixa o laço bem... Como é que se diz? Volumoso no meio, ó. Lógico, se eu fizer costurado na máquina, vai ficar melhor. Se eu fizer com mais tempo, vai ficar melhor. E o tamanho do paninho ficou pequeno pra esse laço. Por isso ficou sobrando esse pano aqui, ó. O paninho tinha que ser mais estreitinho pra poder ficar... Entrar assim que na marra, sabe? Pra não ficar essa sobra de pano dentro, ó. Só ficou essa sobra de pano dentro porque... Eu vou fazer outra aula disso aqui, porque essa ficou igual no meu nariz, tá bom? Mas deu pra entender, não deu? O mais importante aqui foi ensinar pra vocês como é que você faz a costura do lacinho, tá bom? Então, é isso aí que eu queria passar pra vocês. Então, nós fizemos nessa aula esse laço aqui. Nas aulas anteriores de laço de hoje, nós fizemos esse laço de onça. Fizemos esse laço aqui. Fizemos esse laço aqui, que é um par de laço, né? E fizemos esse daqui também, que é igual a esse. Só que aqui o colorido ficou por cima, certo? Então, vamos lá. Fizemos esse laço simples pra volta às aulas. Laço simples pra volta às aulas. Laço simples pra volta às aulas. Laço simples. Laço mais simples ainda. E laço simples. Muito bonitinho. E eu vou fazer uma outra aula desse laço, tá, gente? Que ele ficou igual no meu nariz. Eu vou fazer outro. Vocês vão ver que não vai ficar assim, ó. Essa feiura aqui, ó. Esse aqui foi porque o paninho ficou muito largo e a tira ficou curta, ficou magra. Ela tem que entrar na marra mesmo aqui, pra não ficar sobrando esse tecido, tá bom? Mas, ó, ele ficou bonitinho, sim. Se você não quiser que ele fique muito alto, você pode amassar ele assim, ó. Esse daqui já que ficou sobrando pano dentro, eu vou amassar ele, que ele fica melhor. Quando ele fica sobrando pano assim, a gente amassa que fica bom. Dá pra colocar em chinelo, colocar em... Como é que fala? Em bolsa. É um laço bem, bem bacana. Não gostei do resultado desse laço, colgou meu nariz. Eu vou fazer outra aula depois, tá bom? Então, é isso aí, gente. Ó, um grande beijo no coração por hoje chega de aula, tá? Beijo no coração de vocês. Eu vou fazer outro laço fora da aula e vou mostrar pra vocês na foto no grupo, tá bom? Que vocês veem que não vai ficar cagado igual esse, não. Tá bom? Desculpa aí, porque quando eu fico com pressa, eu burro, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.